As convenções municipais dos partidos políticos que disputarão as eleições movimentaram o final de semana em Pato Branco. Na sexta-feira, realizaram suas convenções na Câmara de Vereadores, o PSD, que tem como candidato a prefeito Robson Cantu, tornando agora oficial sua candidatura para o cargo máximo do município. No mesmo local, realizaram suas convenções o PRTB, Republicanos e o PP, que apresentaram seus candidatos a vereador e referendaram apoio à candidatura de Robson Cantu. Para a vereadora, os partidos apresentaram também sua nominata de candidatos, o PSD com 17, Republicanos com 17 e o PRTB com 14. O PP não apresentou candidatos para esta eleição. No sábado, também foram realizadas as convenções municipais do PSDB, que confirmou apoio à candidatura de Robson Cantu e apresentou uma nominata de 13 candidatos à vereadora. Também no sábado, aconteceu a Convenção Municipal do PMDB, presidido por Hilário Toniolo, que confirmou apoio à candidatura de Gerry Dutra. Também já realizou sua convenção o PSL, partido presidido por Ricardo Guerra, que confirmou apoio à candidatura de Gerry Dutra, prefeito, e apresentou sua nominata de 17 candidatos à vereadora. Falta ainda em Pato Branco as convenções do Democratas, na próxima quarta-feira, na Câmara de Vereadores, que apresentará o vereador Carninho Polazo como candidato a prefeito. Também realizam, nesta semana, o Democracia Cristã e o PDT, que devem definir quem irão apoiar em suas convenções. O Podemos, do pré-candidato a prefeito Gerry Dutra, realiza sua convenção, nesta quarta-feira. Mas ainda estamos longe de um quadro definitivo para as eleições em Pato Branco. Os partidos ainda trabalham os nomes para vice-prefeito em suas chapas. E ainda faltam as convenções de partidos como o PT, Partido dos Trabalhadores, o PC do B e outros, que ainda não informaram data e local de seus encontros partidários, mas que sempre, por tradição, têm participação ativa no processo eleitoral de Pato Branco. O PT, por exemplo, já anunciou que vai ter candidato próprio a prefeito.